O ano de 2009, para mim e para uma pessoa que é um apaixonado por viagens, foi um ano muito gratificante. E foi um ano muito gratificante porque, além de já trazer duas viagens de 2007, de 2008, do final de 2008, fiz três viagens, portanto, em 2009 e mais uma no começo de 2010. O sobrequistão. Para vos serem sinceros, eu que sou uma pessoa que gosto e que leio muito sobre o país, sobre a história, sobre a geografia, para depois poder me proporcionar o prazer de ir visitar esses países, eu não sabia nada, nem conhecia o nome deste país. Cumprei um guia de viagens e, se já não tivesse pago a viagem, de certo teria existido logo a primeira. Porque o guia de viagens era tudo menos favorável a uma visita a este país, ou, digamos, a estes países da Ásia Central, países da ex-União Soviética. Felizmente, já tinha pago porque, realmente, o Uzequistão é um país fabuloso. Dizem que melhor de que o Uzequistão é o Irã. Não sei, não sei, poderá ser, ter uma escala maior, o Irã-Sendor não foi por uma escala maior, a nível monumental, mas a nível de quantidade e, realmente, eu acho que o Uzequistão consegue bater de longe o Irã. E, como qualquer viagem se parece, começámos pela capital, a capital Tasekã. A capital Tasekã, vamos lá ver se sei funcionar com isto, que é uma capital, uma metrópole com muitos estilos arquitetónicos, essencialmente estilo soviético, que os Uzebeques realmente alteraram para um estilo soviético regionalista, de que é exemplo o Hotel Tasekã, onde eu fiquei instalado, que a fachada fizeram ondulada como um tapete Uzebeque e com motivos geométricos dos tapetes típicos do Uzebequistão. Além disso, é uma cidade onde se denota ainda a influência czarista, pequenos balacetes neoplássicos e neogarrocos e o que há de mais interessante são as casas mercantis dos mercadores da Rota da Seda do século XVIII. Algumas delas transformadas em museus, um dos quais eu visitei, que é o Museu das Artes e Ofícios, dito Museu Etnográfico, excelente por final. Não trago imagens desse museu, mas realmente é um marco que estava incluído no circuito que eu fiz. Além disso, tem um centro histórico bastante pequenino, mais pequeno talvez de todos os que eu visitei, mas realmente muito importante, com um núcleo religioso do século XIV ao século XVI extremamente bem preservado, do qual eu tirei esta foto da madraça de Kukaldás. Portanto, a profusão do azul neste país, que faz parte da Rota da Seda e da Rota das Mesquitas Azuis, que começa precisamente no Irã. Azul, porquê? Porque é a ligação, como a imagem demonstra, entre o céu, a divindade, o ser superior, com o homem. Portanto, há uma ligação, uma fusão do azul, das cúpulas e do céu. Depois, seguimos de viagem para Samarkanda. Talvez seja aquela cidade que diz, que esteja mais nos nossos ouvidos. Não é mais bonita para mim. É bonita, é excelente, está extremamente bem preservada. Aliás, tudo que vão ver a partir de agora faz parte do património mundial da Unesco. Está tudo extremamente bem recuperado em 40 anos. Posso-vos dizer que a grande maior parte destes edifícios religiosos, religiosos, ou foram eliminados pelos soviéticos, ou foram transformados em celeiros, ou em prisões, e nesta altura está completamente tudo transformado. São centros de arte, centros culturais, locais onde se fazem desfilos de moda. Vi belíssimos modelos, belíssimas estilistas realmente do mundo da moda deste país, que pouco se conhece. E eu que viajei com franceses, disseram que quem desejará elas terão muitos modelos e muitas estilistas em França, como aquelas que se viu aqui em Samarkanda. E a primeira imagem de Samarkanda Samarkanda é precisamente a necrópole de Chaisinda. É uma necrópole real, datada toda ela do século 14 e 16. É tudo composto por mausoléus, por pequenas madraças, onde se... Não é a madraça em escola purânica, como é normal, mas que servia como introdução, portanto, à história das pessoas que aqui estavam sepultadas. Portanto, daqui da zona do imperador, do cano, que aqui eram canatos, portanto, do cano, o Lugbeck. Portanto, o grande impulsionador das ciências, realmente, deste país. E é, sem dúvida, Samarkanda, é uma cidade, é a cidade científica, por assim dizer, comercial, mas científica do Uzebequistão. Fomos ver um dos primeiros observatórios que foram construídos no mundo com uma precisão fantástica. Nós não pudemos descer, estava em reconstrução, mas eu vi imagens fantásticas, a divisão, como eram feitas as medições, realmente, de todo o planetário, através de uma escala que ia descendo em profundidade até aos 20 metros. É realmente fantástica. Fizemos, inclusive, uma excursão noturna para vermos um observatório atual, obviamente, para observarmos, realmente, o espaço sideral todo, que é realmente muito visível, porque o Uzebequistão, no fundo, é um país deserto. Depois, vamos à Praça Registã. Praça Registã, se quer dizer Praça de Areia. Todas as cidades que vamos ver aqui têm uma Praça de Registã, que se chama Registã, Praça de Areia. É a praça principal, onde se localizam os principais edifícios religiosos e civis da cidade. Isto é um pormenor, um detalhe de uma das janelas da madraça. Tem 30 metros de altura estas paredes. Eu consegui tirar um pequenino detalhe. É toda ela coberta em cerâmica vidrada. E, portanto, toda a arquitetura destes monumentos são de origem peça. Os grandes pórticos, a grande monumentalidade, tanto o exterior como o interior. Esta madraça, que se chama a Madraça Sherdor, que quer dizer Madraça dos Leões, tinha uma particularidade muito grande. É que, pela primeira vez no mundo islâmico, um edifício religioso tinha dois leões, que mais pareciam uns tigres, mas eram dois leões, que abundavam nesta região e que é a primeira vez que são representativos numa estrutura islâmica que não contempla seres humanos nem seres vivos. Portanto, são motivos vegetativos e de escritura purânica. Depois de Samarkand, fomos até a uma pequena cidade, que tem um nome muito complicado, que toda a gente é muito complicado de pronunciar, que é Escarizabse. Escarizabse, que é uma cidade muito pequenina, toda ela património mundial, tem dois núcleos património mundial e que era a cidade do Tamerlão. Amir Timur, como ele é conhecido no Uzebequistão, é o herói realmente nacional. Mongólo, descendente de Gengis Khan, portanto, fez de Samarkand e desta cidade, realmente aquilo impulsionou, portanto, as artes e a cultura científica deste país. Isto são as ruínas do pórtico de entrada do que resta do Palácio do Tamerlão. Um palácio que seria, até à data, o maior do mundo. Teria um pórtico de 50 metros de altura, todo vidrado em cerâmica única, em azul, obviamente, e teria 6 mil quartos, 6 mil compartimentos. Houve um incêndio que o destruiu e depois, na altura, quando houve a entrada dos russos, dos czaristas, destruíram uma grande parte deste palácio. Este palácio que se chama, é o Palácio de Aksarai. Ainda em Sekarizabes, famosou um complexo, precisamente, que era o Complexo Kok Gadas, o Complexo Kok Gadas, que faz parte desta mesquita, a Mesquita Juma. Todas as cidades tinham uma mesquita Juma. Juma quer dizer Sexta-feira, que é o Dia Santo do Islã. Uma mesquita que foi construída por Tamerlão, ou que mandava construir por Tamerlão, toda ela com frescos, as paredes pintadas de frescos, com motivos florais. E, neste complexo, encontravam-se também os mausoléus respectivos da família do Tamerlão, que nunca se chegou a saber se, realmente, efetivamente, estão aqui sepultados ou não. Pensa-se que sim, principalmente, um filho e um neto. Mas, há dúvidas, realmente, os arqueólogos não conseguiram descobrir qualquer dimensão, realmente, a Tamerlão. Sabe-se que foi feito para, realmente, ter os restos mortais deste cãe do Uzebequistão. A seguir, fomos para a capital cultural e religiosa do Uzebequistão, Bukhara. Bukhara, que, para mim, foi, acho que é a joia, realmente, do Uzebequistão. Tem um centro histórico enorme. São perto de 700 monumentos, todos eles classificados, monumentos mundiais da Unesco. Entre eles, este, a cúpula do Bazar Taki Serrafon. Taki Serrafon. Taki quer dizer Bazar. Os bazares ou mercados na Ásia Central tinham como especial uma diferença relativamente a outros mercados. É que todos eles davam para um pátio interior que filhiam rodeado de arcadas. E é debaixo dessas arcadas onde tinham as ditas casas de comércio. Neste caso, Taki Serrafon, que era o Bazar dos Cambistas, portanto, era dedicado aos cambistas, porque aqui aportavam todas as pessoas que vinham a fazer comércio da Rota da Ceda. portanto, era um dos centros realmente da Rota da Ceda e de tapeçaria essencialmente. É um grande Bukhara, é um grande centro de artesanato e de tapeçaria do uso de cristão. Temos, seguidamente, uma outra madraça, portanto, madraça que é uma escola corânica. Isto é o porto de 25 metros. É a madraça mir e arabe. Toda ela reconstruída. É a única que eu vi que ainda está em funcionamento como escola corânica. Foi o único dia que apanhei chuva, apesar de ser em nebria, foi o único dia que apanhei uma chuva miudinha. O tempo teve sempre magnífico, um tempo desértico, quente. e quando vou de volta para o hotel, aconteceu-me algo de engraçado e de interessante. Ao passar precisamente naquele bazar dos cambistas, muito próximo do hotel onde fiquei, uma casa de um mercantil do século XVIII também, transformada em hotel, estava numa banca um senhor de bastante idade e o filho ao lado. Em duas mesas daquelas tipos de campistas, o senhor vendia postais, o filho com bastantes livros lá, dispostos para, especialmente de um poeta muito da altura do nosso Luís de Camões, que era o grande poeta do uzbekistão, que é Omar Khayyam, e aconteceu-me que eu comprei para ajudar aquela família, lembro-me, 100 postais por 1 euro. Eles aceitam moedas e tudo. e acontece que eu disse assim, bem, os postais, eu vou chegar ao hotel, vão todos para o lixo, todos amarelos, todos queimados pelo templo, postais antiquíssimos, alguns rasgados, foi só mesmo para ajudar aquela família. O filho ao lado aproxima-se de mim e diz, quer comprar o livro do poeta Omar Khayyam, sabe quem é? Eu, sim, já comprei o livro. Ah, não compraste? Não compraste nada. Estudo em inglês. Eu disse, és turista? Dizes sempre que compras, compras, porque é para não me compras a mim. Eu disse, ah, não, comprei, tenho no hotel. Ele pergunta-me, ah, de que país és? E eu disse, olha, aqui estou o sábado, ninguém vai me conhecer Portugal. E eu disse assim, sou de Portugal. Portugal, muito bem, é que este livro está escrito em português, portanto, tens que me comprar. E eu disse assim, mas eu, mas eu já comprei este livro, mas não é em português. E eu disse assim, pois, não é em português e ainda não o abri. Até nisso és mentiroso. E ele abre o meu livro e, pura e simplesmente, começa-me a ler um poema, espero que é tempo depois para acabar tudo, posso-vos ler, uma quadra, baixinho, á argila, dizia ao leiro que atorneava, já foi como tu, não te esqueças, não me maltrates. este livro está escrito em sete línguas, inclusive é português de Portugal, com anotações de um professor da Universidade de Coimbra. E eu disse assim, pronto, venceste, eu compro-te o livro, mas não tenho aqui dinheiro, vou buscar, amanhã de manhã estás aqui. ele disse assim, não, podes levar o livro e amanhã pagas-me. Eu disse assim, não, mas português, que é português, só compra quando realmente tem dinheiro para pagar. Portanto, se acreditas em mim, ele, não, não acredito, tu és um mentiroso, não me compro-te o português, então não dizem que és um mentiroso. E eu disse assim, e como é que precisámos falar português? E ele, ah, eu sei falar cinco línguas e gosto muito das línguas latinas e é por isso que eu sei falar português. E falava português corretamente. Pronto, escusado será dizer que me desarmei. No dia seguinte fui voltar ao senhor, o senhor, o pai, só estava o pai, o filho não estava, tinha lá um embrulhinho a dizer para o português. Achei muita, muita piada, portanto, foi uma história caricata, mas está aqui o livro para quem quiser ver em cinco línguas. Portanto, não estou a mentir desta vez. Portanto, foi mesmo verdade que este livro custou um euro. Portanto, tudo era um euro. Um euro a eles já dava para comerem para uma semana, praticamente. Um país extremamente pobre e, portanto, o senhor depois ainda me deu, disse, eu tinha gostado dos postais. Eu disse que sim. Não estás a mentir como ao meu filho? Eu disse, não, não estou a mentir. Claro, já estavam todos no lixo porque eram todos beijos, todos desbotados e ele então disse assim, então para ti vou-te dar, tenho ali uma saquinha com os novos que me chegaram e ele colocou-me cinco postais para o meu álbum de recordações completamente novos, realmente muito bons nessa, sem dúvida nenhuma, eu dei mais um euro ao senhor e ele ficou todo contente. Portanto, o cara, uma cidade repleta de emoções e uma cidade belíssima, uma cidade que fica rodeada de várias piscinas, de vários lagos artificiais, realmente uma cidade monumental. É mesmo uma cidade monumental. Mas, numa cidade monumental, passo para a outra, que não é menos monumental, que é Kivá. Foi a última cidade Kivá que é, quer dizer, e mais precisamente há a cidade antiga que se chama Itchankala. Itchankala, ou Itchankala, como eles dizem em Luzveque, quer dizer Fonteira Interior. Ou seja, era uma outra, uma pequena fortificação fortificação dentro de uma fortificação muito maior que era, que envolvia toda a cidade. Era a última cidade da Rota da Seda. A partir daí até o Irão era só deserto. Era o último entreposto onde podiam alimentar animais, onde podiam se abastecer a partir daqui só deserto. tanto à vinda como à vinda. Uma cidade de adobe. Isto é um minarete Cator Minor. É um minarete que faz parte do hotel onde eu fiquei, o hotel Oriente Itchankala. É uma peça quase única de cerâmica de 30 metros de altura. Na altura estava para ser ter 170 metros de altura. O arquiteto morreu e, portanto, ficou inacabada esta peça monumental realmente desta cidade que é exuberante, é fantástica. nós que já estávamos dentro da cidade, isto é um dos pequenos das pequenas benesses para em viagem em grupos, nós ficámos no hotel dentro desta cidade. Portanto, quando nós acordámos para fazer a visita da cidade velha, da cidade histórica que demora um dia completo, já não pagámos a entrada. porque para se entrar nesta cidade aqui, nesta zona antiga, tem que se pagar uma taxa turística penso eu que é o equivalente a 10 euros já na altura em 2009. Agora não sei como é que está, também turistas poucos havia. Turistas que eu visse em todos que estão, éramos nós praticamente e vi em bocada realmente um grande número de alemães e de ingleses. De resto, praticamente só russos do caiaques do Cazaquistão da Turquia mas muito poucos da Europa Ocidental. Aliás, era o primeiro ano que os franceses abriram esta rota de fegas. Portanto, Cator Minor, um minarete inacabado, mesmo assim com 30 metros de altura em cerâmica azul. A última fotografia que eu vos trago hoje, que acho policiosa que é um miúdo num poço a tirar água de um poço isto é o pátio interior do Palácio Tascandi. Tascandi era, digamos, aquele palácio que todos sabiam que existia mas que ninguém sabia que existia lá dentro. Só o cano que regia o canato de Kivá e de este palácio era o arém realmente do cano de lá tudo ele somptuoso todas estas janelas portanto estes rendilhados não era uma estrutura uma parede digamos compacta portanto tinha aberturas onde as as donzelas do arém realmente poderiam apreciar o que se passava assim como os quartos onde o cano tinha em cima com a sua varanda privada para as escolher quando elas estavam no palco no 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 pátio no pátio que era o palco realmente de de escolha do 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 esta zona da endochina como vocês sabem é a função desta cultura da ásia da china e da índia que dá a endochina que é ocupada pelos franceses isso também é uma coisa que mais ou menos não tanto nos países que vamos visitando porque não há nenhum vestígio propriamente da guerra ou da parte colonial que tenha sido marcante e o povo está também muito tranquilo em geral relativamente a isso sobretudo na parte do vietnam mas é sem dúvida impressionante quando se visita algum museu sobretudo o museu da guerra no vietnam ao chinês ter lá uma exposição que mostra uma série de fotografias emblemáticas da guerra da altura do vietnam e não só da canon e da nikon perceber que se fez uma série de atrocidades e sobretudo as viagens muitas vezes trazem-nos também isso não é que lançados os livros que estudamos e que muitas vezes achamos que está algo longínico e não foi assim tão longínico porque temos imagens muito próximas de fotógrafos que morreram como o Robert Cap da Magno e perceber que por exemplo eu tinha uma ideia dos franceses melhor pelo menos na 2ª Guerra Mundial da resistência e mesmo a 2ª Guerra Mundial voltam para a zona da Indochina tornam a colonizar aquilo tornam a provocar atrocidades pronto realmente essa parte é sempre marcante eu sobretudo faço viagens com o intuito de fotografar mas sempre há ali alguma vivência e há que nos marque esta parte da história francesa fiquei sempre com vontade até porque aquilo que é visitado por muitos franceses de perguntar aos franceses o que é que sentiam perante um país que estão a visitar que foi altamente investigado por eles colonizado e mal-sacrado como é que os vietnães também fossem pessoas assim também simpáticas de combater na guerra tinham muitos grupos era verdade mas depois entraram os americanos também aquilo foi péssimo mas temos mais memória pelo menos temos mais parte do cinema retratado do que foi a guerra do Vietnã também temos uma situação que foi super importante e isso no Museu da Guerra percebe-se e não é essa importância do que foi a importância da fotografia porque agora estamos habituados a qualquer acontecimento à saída de uma discoteca espancam alguém está lá a ser filmado fotografado redes sociais temos acesso à informação como nunca mas antigamente não tínhamos então este tipo de coisas eram muitas vezes escondidas e só apareciam exatamente os fotógrafos que arriscavam brutalmente a vida por causa por exemplo também não só de fotógrafos que morreram vários europeus mas também como é óbvio fotógrafos vietnamitas e de outros países que estão a cobrir a guerra e perceber que foi importantíssima fotografia para transmitir à Europa e aos Estados Unidos e para fazer uma mudança como foi na altura da guerra do Vietnã no caso destes países que escolhemos é sempre como eu disse no início é sempre complicado numa viagem só em 18 dias tentar englobar quatro países vamos sempre perder uma parte desses países todos os países no meu ponto de vista podiam sobreviver sozinhos quer dizer podia-se fazer uma viagem sozinha para a Tailândia podia-se fazer uma viagem sozinha para o Laos podia-se fazer uma viagem sozinha para o Vietnã e podia-se fazer uma viagem sozinha para o Cambodjo tivemos que fazer seleções de vários interesses porque nós vamos sempre com a intenção de fotografar de vários spots fotográficos de várias oportunidades fotográficas e a ligação sempre que tínhamos era ao rio Mekong o rio Mekong é um rio que continua a ser utilizado para transação de mercadorias para a venda de especiarias fruta lenha tudo é comercializado neste rio este é o caudal mais largo ou pelo menos mais mais sim mais largo que estamos aqui a ver porque depois sim é verdade que nesta junção destes países isto é um problema que tem acontecido um bocado no mundo inteiro com o aumento do turismo e para quem vai fotografar e para quem gosta de fotografia é esta mistura muitas vezes entre sim nós queremos muitas vezes conhecer as culturas queremos muitas vezes fotografar mas depois fazemos parte do problema porque os fotógrafos também são turistas ou as pessoas com fotografia praticamente são turistas mas estão lá muitos turistas e as coisas ao tornarem-se turísticas também se tornam pouco do próprio país ficam ali alteradas eu peço desculpa para o problema mas utiliza-se muito nos estrangeiros é um fake não é? ter mercados que muitas vezes são feitos só para turistas e não propriamente para os locais em que até muitas vezes os preços são geralmente inflacionados sim é verdade que nós nos deparamos muitas vezes nesses países com isto já vamos ver mais e mais a seguir também que há esta parte contraditória não é? que temos muitas vezes a imagem do lado muito boa excelente e do outro lado está o turismo todo não é? esta parte aqui torna-se mais verdadeira porque como eu vos disse é onde exatamente se transacionam todas as mercadorias e continua e não é tanto para turistas embora nós e há ali um barco de turistas e os turistas também vão aí mas normalmente vão para canais mais pequenos mais de movimentação quase como em Marrocos de Medinas mas pronto feito por canais e aí nota-se que há a situação dos turistas e eles querem vender aos turistas então gera-se aquela parte que é menos agradável para a fotografia mas que muitas vezes nós temos que tocar nisso porque temos que passar para lá isto é uma zona mais do turismo por isso são canais mais pequenos e é agradável isto é continua a ser na Tailândia afastado cerca de duas horas de Bangkok que se faz um trajeto de autocarro até lá por exemplo ou de uma carrinha privada que te leva e vais visitar mas há vários pontos destes quatro países que podias visitar o Rio Mecão pronto e podes visitar o Rio Mecão e fomos visitar o Rio Mecão a partir de Antioque onde era? era isso que eu estava a dizer era numa pequena vila que neste caso fomos visitar a parte a partir da não por acaso aqui agora estou mal postulado de uma coisa é que aquela e primeira imagem é no Vietnã é no Vietnã exatamente porque isto acontece duas coisas é que eu tenho dois tipos de viagens tenho os quatro países e tenho só o Vietnã sozinho sim, a primeira viagem a primeira situação é da parte do Vietnã esta dos canais mais estreitos é assim se anda cerca de duas horas de autocarro aquilo que eu vos contei e vai-se para os canais mais estreitos da neste caso da 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 Isto sim são a partir de Ho Chi Minh então eu agora de surgir a memória a partir de Ho Chi Minh sim sai-se de Ho Chi Minh faz-se um trajeto até este mercado aquele mercado anterior é complicado só neste sentido porque se tem que madrugar porque como é exatamente um mercado tem que sair muito cedo e normalmente ali por volta das nove da manhã a 10 da manhã já acabou, isso é uma situação de se ter que levantar cedo. E sim, começamos com a situação de Bangkok. Bangkok é uma cidade interessante para fotografar, o que sai sobretudo, para já esta situação como é óbvio, todos estes países, todos não, mas pelo menos a parte da Tailândia, a parte do Laos, têm esta parte mais religiosa presente, por isso, dos templos, dos budistas, e faz parte da viagem que vem ao visitar estes templos. Tanto podemos estar num templo, como podemos estar numa zona de casas de trip. Por isso, ambas estas realidades convivem. A cidade tem algo a nível da fotografia interessante, para a fotografia de rua é extraordinária, permite a cidade, e neste caso está vestida, e para quem gosta de cor e fotografia cores, é sem dúvida uma cidade que tem cor, desde os bancos onde nos sentamos para comer, porque também se come na rua, até aos táxis, não há aqui táxis cor-de-café, não é? Há táxis cor-de-rosa de choque, há táxis laranja, há táxis verdes, há táxis azuis, e tudo choque, não é? Portanto, cores de choque. Isso torna, os tubo-tubos lá, são notas com os motores de aceleração também, vão cheios sempre de luzes, e claro, para quem gosta de fotografia, é evidente que são situações sempre que saem fora do mundo, estamos a falar mais da fotografia de rua, embora estes países metam estas duas vertentes, fotografia de rua e paisagem natural, mas é sempre, pronto, sai fora exatamente do que são, muitas vezes, os países europeus, que têm códigos diferentes nestes, pelo menos na parte da Tailândia que se nota mais esta presença das cores. O Lausos e o Luan Paraban têm, sem dúvida, uma parte bastante mais de carácter religioso. Este ritual que se faz de manhã é uma refeição, é uma saída de várias dezenas, para não dizer centenas, de monges que passam pelas ruas e as pessoas oferecem comida, que será a única refeição que eles expostamente vão comer. É uma mistura aqui, porque tem muito turismo, como é óbvio, e é uma mistura que tu presentes, embora a imagem, pronto, é interessante, porque tens sempre um corredor de dezenas de monges a percorrer as ruas do Luan Paraban, mas também tens muitos turistas, por isso, há aqui um mix entre estas coisas que se faz de fotografia, que as coisas até podem dar grandes imagens e boas imagens, isto são ângulos de visão, também pode ser uma sugestão de composição para as imagens, são ângulos de visão muito rasos, não é? Câmera praticamente no chão, mas muitas vezes esta forma de nós fotografarmos à nossa estatura também traz ângulos de visões muito já vistos, não é? Porque é a nossa forma de ver sempre o mundo, mas aqui sim há esta mistura, muitas vezes, também a fotografia traz, que esconde mais uma vez aquilo que eu vos conto, do turismo, que muitas vezes pode alterar os rituais, tornar os rituais com menos profundidade do que o que eles são, não é? Pronto, sim, a intenção é essa, ser a única refeição do dia, mas aquilo dá-se comida, bolachas, chocolates, quer dizer, dão-se ali coisas que não vejo nenhum sentido como não estar a comer aquilo como refeição única para o resto do dia, achei que aquilo tinha, precisava de um nutricionista, no mínimo, para resolver algum problema de... Porque sim, é muito... E tiram o arroz, cozido, pronto, há ali algo que é estranho e que desvirtua um bocado a parte religiosa, que sim, é interessante, isto que é feito de manhã cedo, também, mas... Isto é uma viagem que se levanta sempre muito cedo, pelos vistos. É de manhã cedo, isto começa praticamente num cheiro do dia, e... Agora perdi-me com a situação que isto é de manhã cedo, sim. Ah, pronto, de manhã cedo elas saem, ia dizer qualquer coisa, agora perdi-me, mas sim, pronto, é de manhã muito cedo, e este ritual... Ah, e é feito, exato, e isto é feito em silêncio, pronto, o que trata de uma carga, não é, se estamos a falar de cenas e centenas de pessoas a passar, a caminhar em silêncio, sim, trata de uma carga, verdade, espiritual, ao momento, as pessoas estão caladas, é de manhã, pronto, sim. É um momento interessante, religioso, mas há esta mistura, sem dúvida, de perceber assim, bem, mas agora levas aqui um... 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 uma bolacha-oreia, mas... E eles falam que não, ou é? Não, não, não... Estes países, claro, eu tenho aqui só dez imagens, e estes países misturam sempre algo que as pessoas também pedem, porque estes países são muito bonitos também a nível de paisagem, portanto. Uma das oportunidades que aqui estes países têm, e que se fazem, é fazer trekking, ou fazer caminhadas na montanha, em que depois temos cascatas, temos cascatas até com alguma envergadura, isto depois passa por uma cascata, não é, a seguir tem um precipício e a água vai cair para o outro lado, e pronto, são assim, são países que também se aproveitam para se fazer exatamente situações de natureza, E as paisagens, e as paisagens são, sem dúvida, emblemáticas. Há aqui duas situações que não estão nas imagens, que para nós foram complicadas, e para quem organiza viagens, eu pelo menos questiono-me isso, não é? Há aqui duas coisas que... uma coisa que se faz, que é, não aqui, mas para acaso era na Tailândia, em Shem Mai, que era uma saída também com elefantes. Supostamente é um santuário em que cuidam dos elefantes e que tratam os elefantes. O primeiro ano que fomos, pareceu-me ser algo que tratavam bem os elefantes. O segundo ano que fomos, não fui com a mesma empresa, apareceram-nos lá num sítio e os elefantes não eram nada bem tratados. Quis fazer uma surpresa também num segundo ano às pessoas que iam comigo, e fomos a uma situação de... também um santuário, supostamente, de tigres. E depois viu-se que aquilo era mais um sítio de toxicodependência, porque os tigres estavam todos dupados, como é óbvio, não é? E este confronto também, mais uma vez, que muitas vezes, nós gostamos sim de experiências, nós gostamos sim de ter oportunidades. Sim, eu estive ao lado de... eu sigo um leão, eu só estive ao lado de um tigre, foi a primeira vez que um leão e um tigre estiveram juntos, e conviveram. Mas o tigre tem que ter ocupado, não é? Pronto. E isto é um confronto sempre, nós quando viajamos, não é? Perceber se... pronto. Se eu não vou andar nos elefantes, supostamente não apoio o santuário, não é? E não apoio os elefantes que foram maltratados e que estão lá a ser recuperados, não sei o quê. Se eu vou, também alimento exatamente o que é à volta de tipos que se aproveitam disto, como é óbvio, do turismo e dizer assim, Não, não, nós aqui teremos muito bem os animais. E os tipos que estão também a guiar os animais, também nota-se logo que são bem tratados também, e que são pagos a peso de ouro, não é? Não são, não é? Então fica aqui também mais uma situação, muitas vezes em viagem, que, por menos a mim, cria-me alguma contradição, não é? Pronto. Mas também somos perfeitos, e às vezes fazemos coisas que temos que optar por mais tarde se fazemos ou não fazemos. Mas sim, levam-nos para a viagem estas questões. Vietnã. Bem, já fazemos dois países. Foi rápido, não é? Vietnã. O Vietnã foi exatamente, eu disse-vos, pronto, que de início, sim, eram quatro países. Nós começamos a fazer com os quatro países indo ao China, foi uma decisão. E depois desses quatro países percebi, pronto, que um dos potenciais seria o Vietnã. Por exemplo, sim, o Vietnã é um país extraordinário no sentido de variação, o país é bastante longo, de variação desde o sul ao norte, ou do norte ao sul, de se poder fazer várias coisas. Uma das paisagens mais emblemáticas do Vietnã é a Long Bay. A Long Bay são estas formações rochosas, com aldeias suspensas, em flutuantes, e sem dúvida são paisagens extraordinárias. Aqui pode-se nadar, as águas são quentes, tem mais de duas mil ilhas, isso é realmente um paraíso na terra. É preciso ter algum cuidado, porque a primeira vez que fui lá, como vejo, sou uma pessoa mais ou menos consciente, o problema é, claro, mais uma vez, muito turismo. Os turistas não são os locais só que deitam porquinhos, são muitas vezes os turistas que deixam a lata de cerveja na praia e depois ficam lá. Eu vejo-os levantar e ficou a lata de cerveja na praia. Os macacos também ajudam, por acaso nós temos uma família que chamam-lhe esses macacos. Os macacos também ajudam-me a pôr uns balde-lixo e tiram tudo o que é de lixo para recolher coisa, por isso fica aquilo ali um bocado. Isto depois leva a água, a água leva-lhe para os cantos e nos cantos destas rochas. Às vezes, de vez em quando, se dá a fazer aqui uma fotografia super bonita, de vez em quando, enquanto ela é a boiar uma série de latas, plásticos, etc. Esferovita então, mas Esferovita é mais nos locais, porque trazem muitas coisas em Esferovita e depois aquilo desfaz-se e fica Esferovita a boiar por todo lado. Primeiro ano, andei-me a Esferovita e disse, ei, pá, isto não tem jeito nenhum, isto aqui é super bonito. Quando cheguei ao Porto, disse, olha, queria falar aqui com o comandante do Porto, ou lá, como é que chamava a coisa. Mas já, pronto, para perceber inglês, foi difícil. Depois tentei falar com algum disposto responsável e disse, pá, vocês não querem criar aqui uma punição qualquer porque uma pessoa vem aqui, está suja, mas já, um barco, eu recolhi um lixo todo, ao final ele disse, pá, pá, ok. Eu ensaco-foto completo, pronto. A minha intenção de fazer uma baixa assinada para conseguir levar a limpeza aqui, foi por agora mais. São, sem dúvida, sítios extraordinários, de beleza inquestionável, mas mais uma vez, há certos países que têm algum problema, os europeus também, o terão, como é óbvio, que não se apercebem da riqueza que têm e que podem estar, do meu ponto de vista, não diria a destruir, porque, pronto, será difícil, mas sim, pelo menos isto podia estar melhor resolvido e não era assim uma coisa muito complicada de se fazer aqui em Alomber. Não era complicado. As águas não estão poluídas, mas chateia estar a nadar e estar uma garrafa de plástico a boiar. Pronto. É um país que, continuamos no Vietnã, é um país que tem também outra coisa que são praias extraordinárias. As águas aqui são muito agradáveis, 28, 30, 32 graus, por isso. Em viagem, sim, é verdade que nós vamos muito para fotografar, mas também gostamos de poder dar um mergulho. Por isso são países que também têm esta parte de férias. Dependendo das zonas do ano, são países que têm munições, não é? E muitas vezes questionam-se em viagem, porque é que não se vai ao Japão. Mas vocês vão ao Japão, por exemplo, em Agosto, com os tofões? Epá, mas os ditos também vivem lá. E alguns professores, não é? E alguns só podem viajar praticamente em Agosto, pelo menos férias longas, não é? E este também é outro problema da viagem, é saber se... Nós temos tendência, e sobretudo também quando é que vai a fotografar, mas que vai de férias, mas nós vamos sobretudo a fotografar, que o fator chuva é sempre um fator desagradável em viagem. Chuva, por acaso, não é o nosso país que está a ter agora, mas chuva temos nós, não é? E não queremos, muitas vezes. Mas a chuva, no caso da fotografia de rua, mais uma vez, permite fazer imagens, portanto, apanhados e imagens interessantes, não é? Convém, o guarda-chuva não é provavelmente o elemento mais vendido aqui em Hanoi, isto é Hanoi. Não é a coisa mais vendida, mas faz parte das oportunidades fotográficas, faz parte da fotografia poder fotografar a chuva. Na natureza as coisas ficam acetinadas, ficam brilhantes. Com respeito às ruas, há sempre estes momentos, estes pequenos momentos únicos, não é? Em que nós podemos armar-nos em perreção e ela não está a saltar a poça, não é? Mas daqui a um bocado aquilo está um bocadinho alagado. Isto também passa rápido, portanto, porque são coisas de chover meia hora, uma hora e depois, isto daqui já é de noite e depois fará a sol. Mas sim, as pessoas não podem deixar de viajar, por mais que o país numa determinada altura do ano seja diferente. Temos é que aproveitar essas oportunidades e essas características que vamos ter e, pronto, fazer o nosso melhor mesmo na área da fotografia. Qualquer destas zonas são interessantes para fazer retrato. Muitas vezes quando estamos na área da fotografia o confronto da câmera com o retratado é sempre um elemento também preocupante para o fotógrafo. porque nem todos têm a personalidade, o efetivo, a forma de estar tão invasiva do outro, de se aproximar para ser fotografado. E na Europa ou em Portugal mesmo é difícil a fazer de trato. Quer dizer, sempre falo das pessoas, então vamos ali para a rua. E quero os motivos, podem ser tão interessantes, pronto, porque as crencinhas, se calhar, não andam nuas, descalças. Não temos que olhar tanto isso. E nesta zona asiática sempre se encontra realmente uma facilidade, embora não quer dizer que mais a respeito do fotógrafo ou da pessoa que está a fotografar. Há sempre uma disponibilidade das pessoas. Mais sabemos que na Europa, então, temos problemas com as crianças. Se eu vou fotografar um homem com uma criança, aparece-me o pai ou a mãe e diz-lhe, pá, você não pode fotografar isso. Se é que não me dá logo, me tira logo a câmera, não é? Sim, as crianças são sempre elementos interessantes de fotografar, mas não são só as crianças, são as pessoas mais velhas, são os jovens. E sim, estes países, quer na fotografia de rua, quer nas aldeias que vamos passando, etc., e o Vietnã tem uma série de aldeias que se percorrem, são amigos ou friendly de ser fotografados. Por isso é, sem dúvida, a oportunidade das pessoas fazerem, também com mais à vontade, sem a pressão de que, epá, o tipo vai chatear comigo, vai rar comigo, vai ficar... sem essa tensão. Estas cidades são sempre revestidas de algo tópico e isso também é extraordinário para a fotografia. Claro que aqui a manualização nos pede fotografia, mas isto pode-se fazer em coisas que entram já, muitas vezes, no que é os telefones, os smartphones ou as câmeras que estão nos smartphones, depois com aplicações que fazem situações de time-lapse, fazem ralenti... Portanto, há aqui toda uma mistura dentro da área da imagem que já passou também da fotografia para outras áreas, como a parte do vídeo, não é? Portanto, ou que é a mistura do vídeo, porque o time-lapse verdadeiramente é fotografia, depois transformado em vídeo, mas é verdadeiramente fotografia. Mas esta parte caótica das coisas, parece que aqui todos vão bater em todos, e digo já que não, não aconteceu nada aqui também. Portanto, passaram todos e ninguém bateu. Ok? Possivelmente nem todos têm seguro de acidentes, não é? Passamos para o Camboja. Em Camboja fazemos mais em... junto à cidade de Shem Krap, temos Angkor Vata. A Corvata é, sem dúvida, uma parte do Camboja muito interessante para se visitar. foi, digamos, projetada a nível turístico quando foi a situação de Tom Pryder com a Angelina Jolie de fazerem um filme. Portanto, são templos que estão aqui muito antigos e que foram descobertos, e como vocês... Portanto, há aqui só uma imagem, mas temos réplicas disto em toda uma área relativamente grande e impressionante de construção do antigamente, em que as aves cobriram estas construções. Portanto, e realmente estas imagens podem dar imensas, e eu tinha imensas, mas pronto, depois não dá para... Se há um dos sítios que é interessante no mundo... Eu não sou muito que ele não levanta cedo, ok? Gosto de... e depois fiz uma opção... Prefiro o pôr do solo ou o nascer do dia. Mas a razão, possivelmente, é de não querer levantar muito cedo. Mas se há um dos dias que... Se há uma das vezes que vale a pena... Acordar cedo é para ver o nascer do dia em Angkor Vata. É único, é espiritual... É... Marcante, sim... É bonito... Também é preciso... Podia ajudar... Eu já tive duas versões... Com nuvens e sem nuvens... Pronto, essa é uma versão... Prato de sem nuvens... E sim, é sem dúvida algo que vale a pena... Não sou a contar cedo para fazer o nascer do dia. Este é um sítio emblemático, sem dúvida. O problema... É que do outro lado... É exatamente do outro lado. E aqui põe-se um problema... Sobretudo no meu ponto de vista... E sobretudo no meu estado... De maturidade fotográfica... Que eu posso ter... Que já sou fotógrafo há muitos anos... Maturidade fotográfica... É que por um lado... Eu gosto mais desta imagem... Do que da outra... Porque... A outra... Se vocês contarem quando as pessoas estão lá... Possivelmente todas a fizeram igual... Há que há poucas variações... E esta tem bastante mais... Particularidades... Bastante se calhar mais interesse... No sentido de... De um conceito de fotografia... Que a mim me agrada... Particularmente... E sobretudo para o mundo agora... Isso também é uma coisa... Que também me tem entusiasmado... Por um lado... Deprimos... Por outro lado... Nós estamos a fazer cascata... Mas de repente... Existe uma situação... Quase de carneta de cromo... Única... Que está lá alguém... A fazer alguma coisa... Muito estranha... E isso também é algo... Que tem sido interessante... Depois de observar... Os dois lados... Diz aquele ditado... Que uma pessoa não deve... Tem cuidado com o que desejas... E eu... Durante um período... Prolongado tempo... Desejei muito... Aliás... Esta viagem... Não é... Não é... Ausente... Da influência... De muitas outras... Que eu tenho feito... A Oriente... Começando pela Índia... Que eu apresentei... O projeto... Da... Romano Carna Cagate... O projeto... Em Beijing... Chamado... Feito no Tongues... E esse projeto... Feito no Tongues... Levou-me... Ao contacto... Com... Com a cultura... Enfim... Institucional chinesa... E esta viagem... A Xinjiang... Que eu fiz... Acaba por acontecer... Como consequência... De todas as outras... Que eu fiz... Porque fui convidado... A participar... Numa... Surgiu... De repente... Fui convidado... A ir à China... A fazer... Uma viagem... A Xinjiang... Enfim... Uma viagem... À China... De 15 dias... Já tinha estado... Na China... Quatro ou cinco vezes... Portanto... Não era a China... Que era... Extraordinário... Mas Xinjiang... Nunca tinha ouvido falar... Xinjiang... Em língua chinesa... Quer dizer... A última fronteira... Portanto... Eu antes de... Começar... Exatamente... Com a minha apresentação... Quero falar desta imagem... Paul Auster... No livro... Inscrito Toro... Disse assim... A fotografia não mente... Mas também não conta a verdade toda... E esta imagem... Simbolicamente... Também não conta a imagem toda... Não conta tudo... Porquê? Porque nós aqui estamos a ver... Uma imagem solitária... Que... Enfim... Está pujante... Mas ao mesmo tempo... Está... Quase... Como uma torre de Pisa... Simbolicamente... O que ela não conta... É que atrás dela... Existe uma floresta... Este é o olhar da floresta... Para o... Para o... Para o termo da floresta... E... O que vai acontecer... É o seguinte... Eu tenho aqui... 10 imagens para apresentar... E tenho uma proposta... Com 30 imagens... E este... E o tempo que eu demoraria a apresentar... Seria exatamente o mesmo... Eu nesta apresentação... Que eu aqui tenho... Só vamos ver... Imagens de retraso... Eu tenho outra apresentação... Imagens... De paisagens... De vistas... Enfim... Não quer dizer... Que o discurso... Dos 30 minutos... Não possa ser feito... Bem... Vamos ver... Parte... É... Uma versão incompleta... Enfim... Olhando retrospectivamente... O que é que aconteceu... O governo chinês... Convidou... E... Proporcionou... A possibilidade... De... Atravessar... Atravessar... Xinjiang... É... 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 É uma zona... Eu não sei... Deve ser junta... França e Alemanha junta... Coisa assim... Ou mais... É evidente que não se visita... Um território desta dimensão... Em... Doze dias úteis... Eu visitei... Uma zona... Muito... Estrita... Xinjiang... Cuja capital... É... Urumchi... É... Levantando-me sempre... Às... Cinco da manhã... Deitando-me sempre... Perto da meia-noite... Ainda com o tempo... Para todo... Para descarregar os cartões... Para... Gravar... Em... Duplicado... Nas ar-drives... E tudo... Para não perder nada... E mesmo assim... Olhando para o mapa... Na zona... É... Que eu visitei... É uma zona... Muito pequena... É... É... Opa... Algunos dados... Xinjiang... É uma... Foi o último... Foi o último território... Que... Foi... Incorporado na China... Desde a mais... A última fronteira... Que é considerado... Pelos... Habitantes... Dessa zona... Quase... Um insultooso... É... A população... Nessa zona... Tem o nome... Do Uigur... O Uigur... Já foi um império... Já foi um império... É... Xinjiang... Faz fronteira... A sul... Com o Tibete... A norte... Com a Mongólia... Faz fronteira... Com o Afeganistão... Faz... Fronteira... Com o Casacristão... Faz fronteira... Com uma zona... Que é reclamada... Pela Índia... Enfim... Está... Exatamente... Também... Numa zona... Muito nuclear... Do Condimento Asiático... E... A semelhança... É... É... A ter atravessado... A Pagota da Seda... E... Eu... Estava... Hoje... Olhar para o mapa... Estava a pensar... Assim... É... Porquê que eles atravessavam o deserto... Em vez de irem à volta... Por zonas mais... Enfim... Com água... Com árvores... Com... Porquê que eles atravessavam o deserto? E veio-me à ideia... O seguinte... Que é... O deserto... Pelo menos o inimigo era um... Que era... As dunas... O calor... A falta de água... Enquanto... Se fossem à volta... Poderiam demorar mais dois ou três dias... Ou até menos... Se calhar... Mas simplesmente... A possibilidade das caravanas serem atacadas... E serem saqueadas... Devia ser maior... De modo que o deserto... Ao contrário daquilo que nós pensamos... Que era... Um grande obstáculo para atravessar... Acabava por ser... O sítio seguro... Porque... Ali já sabia como se contava... Que era o tempo... Que era... Que era... As dunas... Que era a falta de água... Bem... Xinjiang tem cerca de 20 milhões... 21 milhões de habitantes... 45%... É dessa etnia... Chamada Uigur... E 41... Han... Han... São os chineses... Que foram invadindo... São os Han... Que também... Que estão... Neste momento... A invadir... Também o Tibete... Ah... Esqueci-me de dizer... Que também das fronteiras... Também a Rússia faz parte... É... Portanto... Vamos começar... Isto é o de baixo... O de cima... É... Neste percurso... Neste percurso... Visitou-se... Indústrias... Este era... Este era um... Jovem... Guarda... Que é quase... Um estereótipo... É uma imagem... Nós... Nós gostamos dessa imagem... Porque ela corresponde ao nosso estereótipo mental... Que aliás... Há de aparecer outras imagens do mesmo género... E... E... Portanto... Aquela rigidez... Quase impassível... Quase... Intocável... De facto... Transmite um pouco... Da... Do sentido imperial... Que... De facto... A China... Tem... Presente... Em Xinjiang... Xinjiang... Urumos... Em Urumos... A capital... Foi notícia... Aqui há alguns... Poucos anos... De atentados... Muito fortes... Exatamente... De um levantamento... Que houve... Da... De etnia... Uigur... E a etnia Uigur... É aquela... Que está mais sedimentada... Na... No local... Quer dizer... A etnia Han... São os chineses... Como a gente os conhece... Não é? Porque... Supostamente... Jean-Jean... Criou... Tinha todos os dias... Uma... Uma mulher diferente... De modo que... Teve uma... Uma prole gigantesca... E portanto... O que é que fez? Uniformizou racicamente... Um território... Muito grande... Eu vou... Dando ao lado... Nesta viagem... Nesta viagem... Pude verificar o seguinte... Xinjiang é de facto... Uma região... Com... Uma importância económica... De toda a natureza... Seria um... Digamos... Seria um... Poderia ser um grande país... Fazendo parte da China... Faz parte de uma grande nação... Mas poderia ser... Porque... A cultura do algodão... E a quantidade de algodão produzida... É... Perfeitamente... Ultrapassa... Qualquer... Compreensão humana... Estes homens... Estavam... No cimo... De um... De uma montanha... De algodão... Que seria equivalente... A um prédio... De seis andares... Tipo pirâmide... Estavam lá em cima... Foi tirado... Uma teleobjetiva... E... E... Era de facto... Gigantesca... A dimensão... Era... Ultrapassou... Completamente... As expectativas... Também... Vi... E não está aqui... Nas imagens... Vi que... Tenham... Tinham... Muita... Vi... Colheita... De... 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 De vinho... E vi... Um... 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 Um armazém... Muito bem construído... Da dimensão maior... Que o campo de futebol... Que tinha como diretor... Um francês... Que era da região de Champagne... Que tinha... Tonéis... Gigantescos... Aço inox... E também tinha... Centenas... De barris... Em... Madeira... De... Carvalho... Italianos... Espanhóis... E mesmo... Portugueses... Onde... Inicia o vinho... E o vinho... É... Depois... Transportado... Em camiões... Para diversas zonas... Xangai... E aí... Em... 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 aliás, grandes rebanhos de carneiros. Há muitos animais na zona, há muito camelo, tem uma forma diferente, são dromedários, são camelos, são dromedários muito interessantes. Enfim, é uma zona desértica, portanto, existem. E eu aqui, portanto, neste dia, tinha uma imagem na outra série, que era interessante, fomos almoçar a uma tenda daquelas, como na Mongólia, são umas tendas redondas, são muito grandes, digamos que o diâmetro de uma tenda é como o tamanho dessa plateia, de um lado ao outro, diâmetro, e o qual existe toda a vida, se passa-se lá dentro. Enquanto lá, comer comida, então, eles brincavam, éramos vários fotógrafos, e eles brincavam para comer, para isto, aquilo, 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 mas como é isto, e riam-se, e riam-se, e riam-se, e riam-se, então, gosta disso, é bom, não sei o quê, etc, etc. Finalmente, finalmente, percebemos que estamos a comer pênis de cavalo, mas, vou dizer, que não me soube mal, e que não me fez mal nenhum, portanto. Mas eles muito brincavam com a ideia de que, pronto, ocidentalmente poderia ser considerado um horrível, ou não sei o quê, se calhar até era, se não se acesse, mas, na altura, não teve qualquer consequência. Bem, posso dizer uma coisa engraçada na relação a esta imagem, que era, para tirar esta imagem para um metal, eu fui sujeito a muitos insultos dos fotógrafos que havia, porque estava no canto de vista deles, mas pronto, fiz a minha imagem, que, na altura, uma pessoa cada qual fotógrafa, o fotógrafo tem esta coisa, o fotógrafo é um ser solitário, e, como tal, não tem duas cabeças, quer dizer, cada qual fotografa, e, portanto, existe quase uma vapigem no momento da fotografia, sobretudo em momentos em que a ação, em que muitas coisas estão a passar simultaneamente, e, portanto, o fazer sentido daquilo que se está a ver, e, portanto, implica, às vezes, sem querer, sem querer, uma certa falta de respeito, mas, por outro lado, também existe, dos outros, a mesma coisa, de modo que há ali uma dinâmica de cintura muito forte. Bem, fomos a uma festa de casamento muito interessante. Os noivos no quarto, os cozinheiros a cozinharem naquelas coisas de bambu redondas, a vapor, os dumplings, dumplings, assim, de grande quantidade, porque eram muitos, eram muitos, a fazerem aquilo que nós fazemos, as festinhas, assim, todos com as mãozinhas, a fazer os combozinhos, etc, e, de tudo isto eu queria mais imagens. Muito interessante, muito interessante. Porque é assim, não, porque é assim, é assim, eu não quis fazer uma batota que foi dividir isto em quatro imagens. Podias? Não, não podia, não, porque isso ia desvirtuar a imagem. Dá-me das contas, tá? Ia desvirtuar a imagem porque nós queremos ver imagens com qualidade quando estão a ser projetadas. Bem, as pessoas, as pessoas são, eu tenho uma, uma, este é um Han, não é um Uyghur. Eu acho que nós, ocidentais e os Han, temos um mundo em comum, quer dizer, há uma grande capacidade de comunicar. As formas de sentir, as formas de relacionar, não são tão diferentes com outras, com outras etnias. A propósito da etnias, não queria deixar de mencionar, há bocado, há a falar dos, das passagens modelos na... Em local. Exatamente. Eu, eu vi uma coisa extraordinária que foi, na colheita, na Vindima, na Vindima. No algodão, não. Mas na Vindima, eu vi mulheres tão lindas, tão lindas, tão bonitas, que eu pensei, esta mulher em Portugal. Era, 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 era o top dos modelos. Ali a tirar as uvinhas, etc, assim, pronto. Mas era, porque eram russas, eram etnias russas. Porque em Xinjiang há muitas etnias. Há uma etnia russa, também. E, portanto, simplesmente, são camponeses, são pessoas que vivem de, enfim, neste caso, de plantar, de colher, de tratar, de tratar o vinho, as uvas. Bem, aqui, portanto, como eu digo, portanto, não era difícil pedir a alguém, ou, depois de estabelecer uma conversa, com gestos, com isto, com aquilo, etc. E, portanto, este homem tinha um detalhe ao lado, um detalhe, e, e, também havia outra imagem muito interessante do talho, e, portanto, e, portanto, tem que ser, tem que ser. E, portanto, na outra terra, na outra terra havia uma rua comercial, havia uma fotografia de uma rapariga sentada no chão, que ela era só, ela colacionava pedrinhas e, enfim, era, parecia uma instalação. Era quase, ela era uma comerciante, mas o chão estava todo cheio de pedras e de conchas. Eu não percebo bem o que é que ela vendia, sei que ela tinha um arco completamente moderno, com aqueles óculos quadrados. Estamos no ano 2006, há 11 anos. E, portanto, havia uma galeria de arte e este senhor estava a vender. E, depois, acontecem aquelas coisas nas, que é que é um dos problemas que, para mim, existem nas, quando muitos fotógrafos estão juntos, que é o seguinte. Por um lado, é para mim, eu fiz várias reflexões a propósito. Um dos problemas que existe é o seguinte, é o pudor. Fotografaste-te, a fotografia pertence-te, eu não vou fazer, que até parece um atrasado mental, começar a fotografar a mesma coisa que tu, embora nós sabamos que cada um de nós tem um olhar diferente. E até pode ter uma objetiva diferente, até pode ter um... É assim, às vezes pode ser, se for um lugar comum, vai fotografar no mesmo lugar comum. Mas se a pessoa tiver uma visão própria, vai ter a sua visão própria. Mas isso existe. Por outro lado, existe o outro lado, que é, eu, de repente, eu acho que esta senhora que está à minha frente, é um motivo, a senhora concorda que eu vou fotografar e olha para mim e faz. E, de repente, vem não sei quantos, vem cinco ou seis tipos à beira e começam todos e começam a olhar para mim e para mim. E, portanto, essa situação é também algo na dinâmica de grupos que é complicado. De modo que eu acho que é, o fotógrafo, quando vai fotografar, pode ir em grupos, afasta-se e faz o seu trabalho. E eu acho que isso é, e tem que haver, da parte dos outros, também, um certo pudor e um certo respeito, o espaço individual, até o espaço intelectual, que é o descobrir o assunto, o identificar o assunto. Embora a pessoa possa aprender, é interessante, não é? Pronto. Mas, deixar a pessoa desenvolver o seu próprio trabalho. Essa também foi uma das aprendizagens que eu fiz nisto, porque foi uma viagem que havia desde um sueco, ou de português, mas estudia na Suíça. Enfim, havia pessoas de diversas, italianos, etc. E havia um húngaro. Enfim, faz-se algumas amizades, algumas imimizades, enfim, é de tudo. Pronto. Num restaurante estávamos, íamos para uma zona, que eu acho que tem aqui algumas coisas, não sei, era um poço de petróleo. Tínhamos estado num poço de petróleo, tínhamos imagens muito interessantes, que era um grupo, que era um grupo, exatamente, a fazer, porque é a zona ao norte, que tem petróleo. E depois havia outras, que era aquela luz, que é filtrada assim, alaranjada, que aquele smoke causado pela exploração de petróleo, não sei, provoca. E fomos almoçar, e não sei, existe muita tradição de salas individuais para comer. Aliás, há qualquer coisa muito interessante, que é, não existe o que é almoço. Café era quase um luxo, a gente disse, por favor, café, café. Mas, não, café era assim só, arranjaram um bar, arranjaram uma frasquinha de café instantâneo, tipo mais café, quando era assim, tipo prémio de cafezinho. Mas, ao jantar, nos gambei, que eram uns brindes com licor de arroz, que se bebe assim um bocadinho. Basta chegar alguém à mesa, então vamos fazer um brinde. E faz-se isto dez, quinze vezes, até as pessoas quase querem ir para o lar. Mas faz-se mesmo, chega alguém, é delicado não beber. Então, a pessoa corre às mesas, e toda a gente tem que beber, e depois tem que beber tudo, e depois tumba. Não há ali patotas. Quando saiu de uma história terrível, que era um homem de negócio, enfim, um empresário, se foi que é americano, que sabia isto, e que fazia já alguma forma de porem água no copo. Então, eles jogaram um ponto tão alto que os chineses e ele cruzaram os braços. Os chineses e ele cruzaram os braços, e pronto, e os chineses viam que era água, e então aí ficou o caldo internado. Mas, de facto, bebe-se muito álcool ao jantar, mas café é complicado. E ao pequeno almoço, é basicamente uma refeição normal. Embora haja assim uns pão de los, assim umas coisas do género, mas basicamente é uma refeição, não é uma refeição normal, é a refeição do dia, não é? Porque durante o resto do dia pode-se não comer muito, não é? Pode-se comer muito pouco. Então, esta imagem fala de um dos momentos mais perfeitos na minha vida. Neste dia, fui lido do poço de petróleo, daquela menina que estava naquele vidro todo, assim, dividido e prismático, não é? E eu tinha, nesse poço de petróleo, tinha batido, ao descer lá no desgravo, tinha batido numa peça, daquelas peças tipo elo, que estava a coisa, e bateu-me no outro no zelo. Eu não prestei grande a tensão. Depois, com o tempo, começou a inchar, e quando chegar cá a Portugal, pensei até que tivesse gangrena e outras coisas, porque estava mesmo larguíssimo, estava mesmo muito inflamado, mas neste dia eu já não conseguia andar muito, ao fim do dia. Ao fim do dia, esta terra tinha... É assim, vocês vão até logo ao fundo, etc. Então o que era? Era um pórtico que dava entrada para o centro. Mas era mesmo a sério. Havia, assim, uma espécie de um parque... Não é temática, assim, havia... Um pão de golf, até umas barraquitas, umas coisas... E depois, existia... Começava o deserto a aclamar cá. E é a mesma coisa que chegar à beira da cordilheira. Porque um deserto, no fundo, é uma cordilheira de dunas de dunas. É, por exemplo, não sei, eu já estive no deserto em Malocos, perto de Mezurga, que aí são grandes dunas, é o grande Erga, etc. Não é nada que se pareça. Imaginem a Serra da Estrela. Assim, de dunas em dunas em dunas. E então, o que é que havia? Havia uns tipos com um buggy, de fato, de seda. É um condutor de buggy. E então, eu, se fosse, andava 500 metros na areia. E não, queria mesmo ir ao sítio mais alto. Ao fim do dia. Então, peguei o homem, então fomos no buggy. Não sei se aqui alguém viu aquele filme do Tarantino, daquele carro, do Mustang. que ele dá boleias e mais para as raparigas. Ora, imagina-me a mim, no buggy, agarrado, sem suspensão, a tentar aguentar o pescoço para aquilo preparava saltos e saltos e saltos. Porque a gente ia nas dunas, aos saltos e baixos, tipo a 60 km à hora, e assim, pum 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 pum. Bem, lá chegamos. Só sim, um vento. Fim do dia. Já o sol se tinha pronto. Fim do dia. Então, ele deixou-me sozinho. Há uma fotografia lindíssima, em que no cima de uma das dunas, tem daquelas pilares, tipo de bandeiras tibetanas, como rezo, que é até o pano de se destruir com a oração que lá está escrita. No fundo, é a oração. Então, havia mesmo lá em cima, e havia uma fotografia muito bonita, porque a areia passava, e aquilo era muito interessante. Isto parece um sítio deserto, mas... E era deserto, era deserto. Mas, de facto, isto era já anoitecer. E então, foi um momento que eu estive sozinho, daquele homem, apastei-me uns 100, 200 metros, e senti-me sozinho. E disse assim, senti-me, de facto, no meio daquela imensidão, daquele espaço, com aquele vento... que não era desagradável, mas que lançou, às vezes, quando era forte, tinha de virar a cara, porque o vento, a areia seria muito forte na cara, e proteger a máquina, etc. Apesar de tudo, não aconteceu grandes, não aconteceu danos. E, de facto, senti naquele momento, um daqueles momentos de... Dá um nome para isso, aqueles momentos perfeitos, que às vezes temos na nossa vida, num sítio, num momento específico, num sítio qualquer, acontecem aqueles momentos, momentos de eternidade. Momentos em que a pessoa diz, olha, se acabasse a minha vida neste momento, não estava mal. E, de facto, foi uma das sensações grandes que eu tive naquele sítio, foi estar, assistir ao fim do dia, ao fim do pôr-de-sol, ao escurecer a tudo, e sempre no isolamento, no sítio onde eu estava, não via o carro, não via o homem, não via nada. Estava eu sozinho, no meio daquele oceano e da areia. E, de facto, foi um momento único, foi um momento muito bom que eu vivi. Depois, à noite, foi canteiro. Depois, à noite, foi canteiro. Depois... E esta segunda, que é a última imagem, em rumos, e tenho pena que não veio com os outros. Tenho pena porque, é assim, eu passei a metade toda, não a selecionar dez imagens, faz parte de um trabalho que tinha trezentas imagens, que foram... É assim, o governo chinês deu a viagem e pediu em retribuição umas tantas imagens. E foi o que eu fiz. Eram trezentas imagens. Eu dei trezentas imagens. Não sei se eles aproveitaram alguma. De facto, isso é irrelevante, não é? O que importa é... Para mim, pessoalmente, foi a oportunidade de fazer uma viagem, enfim... De uma forma, porque havia um carro de polícia abatedor, de modo que a velocidade com que podíamos circular entre sítios, ou, digamos, o trânsito parava para nós passarmos, não é? Portanto, possibilitava fazer um percurso muito mais alargado e nos sítios ter calma, ter espaço, ter tempo, comer, enfim... E ter liberdade para andar a pé, para fazer o que nos entendesse. Portanto, eu nunca me senti muito condicionado do género. Fotografa isto, fotografa aquilo. Não, mais do género. Quer fotografar aquilo? Pronto, então a gente leva lá, etc. Pronto, é mais isso. Visitei, inclusivamente, ruínas... Não, não é ruínas. Gravuras petroglíficas, petroglíficas, que também, se calhar no tempo de Foscoa, muito antigas, em sítios inacessíveis. Quer dizer, inacessíveis, isto é, difícil acesso, eles deviam ter qualquer estrutura para poderem desenhar lá. Isso também se veria. E também se veria também uma coisa muito interessante, que foi... Isso foi um episódio muito engraçado. Foi. Existe, no meio do deserto, existe uma floresta petrificada. As árvores estão petrificadas. E chegamos lá ao fim do dia, uma luz muito bonita, aquela luz... Depois de ter andado em umas dunas gigantescas, que essas dunas... Se uma pessoa descer mesmo a cruz... Não estou a falar nestes erros, está aquela Macan, duas erros, numa outra zona. Uma duna, tipo um grande erva, que é um edifício, por exemplo, imaginemos um edifício de 15 andares. Tantos ovos custa a subir. Estão sempre a pensar, será que há alguma cobra aqui, um lacral, não sei o quê, mas lá damos nós. E depois ao descer, desce e faz um barulho assim... Faz um barulho como se fosse um órgão. É que a pessoa desce para ali abaixo, com o corpo e as mãos... A areia é tão seco, tão... Faz um barulho que parece um órgão. É qualquer coisa de ninguém... Então fomos a esse sítio, estamos lá, ao fim do dia. Nada de comer, não é? Fomos lá e aproveitei o fim do dia, fiz uma história, fiz uma longas exposições, já quase noturnas. E, de facto, fotografar uma floresta petrificada é muito interessante. E aí, pronto, aí cada qual faz o seu trabalho. Só nos aspectos humanos é que havia às vezes um bocadinho de convergência. Em aspectos assim mais neutros não havia, porque havia muito espaço sempre para cada qual fazer o seu próprio trabalho. E então regressámos. Regressámos e íamos numa espécie, numa carrinhazinha. E, de repente, eu estava a olhar pela janela e via a janela ao lado direito. Não, via a lua ao lado direito. E, de repente, a lua já estava ao lado esquerdo. E, de repente, a lua já estava ao lado direito. O que é que o deserto? Que, mesmo que a polícia, à frente de um jipe, já estavam perdidos no deserto. E ali não havia cobertura de telemóvel, não havia nada. Enfim, chegámos ao sítio onde íamos a dormir, tipo, quatro ou cinco horas depois. Mas chegámos. Mas aquilo esteve mal. Eu pensei assim, vamos dormir ao relento aqui porque não há hipótese. Se a gente vê a lua ao lado direito. Depois a lua estava ao lado esquerdo. Depois estava a lua ao lado direito. Cadê? De vendedores de uvas. De vendedores romanos. De uma vista muito interessante do centro comercial, porque são exatamente minaretes, etc. Em que havia lá uma imagem do Kentucky Fried Chicken lá. Eu achei muito interessante chegar a Xinjiang e ver um quiosco de Kentucky Fried Chicken. Bem. E, então, realmente havia uma coisa que era... Havia sempre um guarda-costas, que este deveria ser, mas que nunca... Eu é que comecei a perceber que via o homem de vez em quando, não é? Que era... Deveria ser... Devia sair um de notícias se, de facto, algum ocidental fosse... Fosse morto, não é? Ou fosse qualquer coisa. Mal que eu presumo que este rapaz, que é que está... Exatamente. Que não o reclamou por ser fotografado. Enfim, fazer parte. Portanto, no fundo, isto foi tirado num bazar interior, do centro comercial, não é? Estou sem somente. Um... Estou sem somente. Um... Bem. É... Um...